Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pelo carinho por acompanhar. E ó, esse é o quarto episódio na nossa série gravada, tá rolando série ao vivo também, tá? De Star Wars, né? Jedi Survivor. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, fica o convite, dá uma olhada no link do comentário fixado, que lá você vai ver os três episódios anteriores. Não veja esse episódio se você não viu os anteriores, pra não ficar perdido, beleza? Então bora lá, vamos continuar. Obrigado por tudo, só vamos. Aqui nós voltamos pra Kobo, né? Chegamos novamente em Kobo. E aí a gente vai ter que... Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, tem muita coisa pra fazer em Kobo. Tipo, muita coisa. Deixa eu ver... Cara, vamos dar uma olhada na Doma, pra ver se tem algum item lá que nos interessa comprar agora, sei lá. Olha ela aí. Fico feliz por você ter vindo. As opções não são ruins. Eu acho que não aumentou nada, né? Continua sendo as mesmas coisas. Cara, eu vou pegar esse cabelão aqui de Anakin no episódio 3, tá ligado? Achei muito bonito. Vou levar. Sem devolução. Sem devolução. Esse aqui é um... Um estilo mais... Look. Esse aqui careca também é legal. Não, esse aqui de cima, ó. Nossa. Mas beleza. Trajes. Uma boa escolha. Esse aqui, ó. Outrider, eu gostei. Ah, você tem que escolher a cor antes. Será que é isso? Ou é só um exemplo, né? Bom, eu vou levar o Outriders. Só vou comprar. Não vou equipar agora, não. Praticamente tinha seu nome escrito. É um dos meus favoritos. Ó, esse aqui é legal, hein? Esse é da hora também. Cara, são... São muito legais. Olha isso aqui, que da hora. Mas eu vou levar esse aqui. Vou levar esse aqui. Você reconhece um bom negócio quando vê-o. Tá, beleza. Olha o cabelão do Kestis. Maluco. Olha isso aqui. Charmoso demais. Tá, beleza. Deixa eu só... Ver se eu vou continuar com isso, mano. Peraí. Antes de definir isso aqui... Cara, fica muito legal, né? Nossa, esse é feio pra burro, mano. Mas esse é legal. Tá, a gente vai manter esse aqui. Beleza. Volta. Barba. Caraca, olha isso. Que louco, mano. Colocar o traje Jedi e... E essa barba aqui vai ficar animal. Da hora também. Mas eu acho que essa daqui é... Nossa, isso aqui fica muito louco demais, mano. Isso aqui fica muito louco demais. Mas não vou deixar barbudão assim, não. Tá. Olha isso aqui. Não fica legal, cara? Fica muito massa. Um Jedi branco, ó. É, fica muito legal. Mas não é o que eu quero agora, não. Deixa eu ver isso aqui. Tem um lance aqui atrás, ó. Ah. Tá. A sardinha dele no braço. Olha lá. Tá, cara. Vem pra cá. Eu tô gostando desse aqui, mas... Não sei, mano. Esse aqui, ó. Tô gostando dele. Você eu vou manter. E isso aqui também eu gostei. Cara, você personaliza do jeito que você quiser. Eu achei isso bem legal. Tá. Bacana. Ahn... Pra lá. Cara, o mapa desse jogo eu sofro demais, mano. Eu nunca sei, mano. Você já achou aqueles exploradores perdidos? Ih, rapaz. Ainda tô olhando isso. Qual é? Temos que saber. A gente se fala. Não fiz a missão secundária ainda. Uou. Uou. Tá, cortamos. Tá, cortamos. Cara, muito louco. Olha isso, mano. Tá muito legal, né, galera? Na moral. Molhou. É, isso tá legal. Isso tá legal. Vambora. Deixa eu ver se é aqui mesmo, né? É aqui mesmo. Tô te reconhecendo. Vocês são amigos do Gris, não é? É. Se ele falar dos 50 créditos que talvez eu esteja devendo, diz que eu saí do planeta. Melhor eu ficar fora disso. Se não vai mentir pra estranhos, pra quem vai mentir? Ah, pronto. Vai. Cara, eu acho que é lá em cima, né? Eu vou te Dan. Recebemos nossas ordens. Eliminar os Desais. Vou cumpri-la. Tem alguém por ali? A vitória é obrigatória. Ali eles te agressou. Você não tem que Corpora. Gata de casal. Eu vou te pegar. Enxerrar. Ah, é, mano. Vamos lá. A gente deve estar chegando perto. Mas eu não vejo nada parecido com um assentamento. Esse é o caminho. Vamos nessa. Uau! Olha ele lá. Sim. Vamos manter distância dessa vez. Salva. Boa. Vambora. Que burro, cara. Fui muito burro. Vira, né? Larguei o controle achando que o bagulho ia controlar sozinho. Jamais vai acontecer. Uau. Esse lugar tem ruínas. Caçador de recompensas. A prole de Axion nos rastriou. Vou te quebrar. Vou eu. Tenho algo pra você. Mano. Tá, beleza. Tem um que ele usa que não dá pra... Vai lá, mano. Toma isso. Não tem nada. Vai lá,azuca. Caramba! Ah, muito bom! Meu nome é Cade Vandal. Esse rastejador identificou seu rastro perto do posto avançado. Cal, parece que você estava de olho na gente. Nós todos estávamos observando, Cal. Nem todo iniciante se apresenta eliminando um dos garotos do Raves, o que, aliás, belo toque. Adoro uma grande entrada. Valeu. Então, o que você quer? Cal, quero te recompensar por cada um que você eliminar. Você não é a única pessoa que veio para Cobo em busca de paz e tranquilidade. Legal. Elimina os caçadores de recompensas e eu vou te dar uma coisa legal. Então, ele era da parola de Axel. Deve ter mais a caminho. Exatamente. Sorte a sua. Tenho olhos e ouvidos por aí. Apareça lá no bar. E eu vou te ajudar a encontrar esses caçadores. Muito bem. Legal. Eu vou pensar. Gostei. Todo mundo tem propulsores, menos eu. Né? Ó, tá aí. Recompensas da Kaiji desbloqueadas. É, esse é legal. Caramba, tem um monte. Recompensas lendárias. Persiga todos os alvos padrão e prove ser digno de enfrentar os melhores dos melhores. Legal. Isso aqui é interessante, cara. Ó a galera que tem. Com certeza eu vou passar lá no bar depois para pegar mais itens. Opa. Vamos deixar eu ir. Ah, a recompensa dela, né? Ó a gente só tem um. Ainda temos que achar o refúgio do Dega. Tá. Beleza, mano. Beleza. Depois na conversa, mulher. Gostei. Então você não sentiu vontade de me ajudar lá? De graça. Eu acho que não. Tá certo. Sinta o planeta e tudo conectado a ele. E então estenda a sua mão. Acho que eu... Aí. Eu senti. Assim mesmo. Muito bem, Padawan. Tá, pelo jeito, mais um puzzle. Cara, olha esse lugar. Cara, olha esse lugar. Escanear esses arruelas. Olha lá, ó. Bravo até. Da hora. Da hora. Cara, deu ruim. É, alguma coisa que eu preciso fazer pra essa porta abrir. Mas o que? Eu entendo que eu devo... Opa. Quer dar uma ajuda aí não, tia? Ah, ok, ok, ok. Pô, calma aí, mano. Pô, calma aí, mano. Morre. Morre. Caramba. Ele é muito agressivo pra usar a postura... Essa postura em questão, né? E aí 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 Ah! Ai! Oh, peraí, 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 peraí. Por que esse monte de lixo não funciona? Acho que eu vou só esmagar esse troço, idiota. Tá. Tá bom. Deve ser este o lugar que o Cordova falou. Bora lá, BD. Mano, essas musiquinhas em Star Wars é uma delícia, né? Não somos os ônicos procurando alguma coisa aqui. Acha que é o Degan? O encaixe... Deve ter uma fonte de energia perto. O braço bugado, ó. Tá. Ainda não sei o que fazer. Bom, sabe? Eu sei, né? Só não tem o negócio. Eu sei. Não tem oigo quehumana. Oh! Oh? Como é que é? Legal. Olha essa música. Ai, que delícia, cara. Que isso. Pô. Do nada, esse somzinho é maravilhoso, cara. O louco. Será que eu fiz alguma besteira, mano? Ah, eu tenho que mandar pra lá, não é não? Não. Não, não. Aí, ó. Olha, ele vai queimar lá. Tá, beleza. Já entendi. Eu acho que entendi, né? Pô, em todo lugar tem... Pra colocar... Tem espaço, né? Pra colocar a bolinha lá. Mas caramba, velho. Aqui não rola. Eu preciso de uma bolinha pra isso, né? Não sei, mano. Eu acho que não é pra eu fazer isso agora. Que pena. Ah, não. Aqui é pra voltar, mano. Você cuida, tá bom? Ok. Fonte termal, coberta em matéria de cubo. Será que tem como limpar isso? Não, não. Como é que tem como limpar isso agora? Não. É bom. Não é pra fora. Ah, não. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não é. Ah, não é. Tchau, tchau. Que estranho. Ferrou. Ué, cara. Eu acho que eu tenho que chegar ali em cima. Está vendo lá? Mas ele não voa até lá. Mesmo com esse impulso aqui. Não vai. Estou deixando de ver alguma coisa, cara. E é lá em cima que a gente tem que ir. É lá em cima, mano. Espera aí. Não, espera aí nada, não. Não, não é para cá. Amigão, você vai ter que me levar ali, cara. Não, não é para cá. Cara, é lá Ah, será que tem que fazer isso? Peraí, peraí Peraí, peraí Eu não sabia que dava pra fazer comandos com ele Continua assim Uou, não Não, vou descobrir, velho Rolou, cara, tem que descobrir Me dá um estimulante, amigão Essa foi por pouco Você consegue Ai, Calil Eu tô apertando todos os botões, galera Pra ver qual que é o comando, tá Eu tô mal, amigão Ele fez um negócio ali Ó, isso aqui, ó Peraí, vamos lá Vamos de novo Ah, mesmo assim, mano Cara, não sei, velho Não faz sentido Será que eu vou ter que voltar Fazer algum Algum Paranauê antes Só aqui não faz sentido ainda Ó, tem uns esquemas lá pra ir Ó, tem uns esquemas lá pra ir E aí E aí E aí E aí E aí Quase. Que lugar abençoado para não falar outra coisa. Será que eu vou ter que ativar esse negócio de alguma forma antes, mano? Não faz sentido para mim. Eu não tenho como jogar isso aqui lá, tá ligado? Eu acho que isso aqui faria toda a diferença em algum momento. Eu acho que isso que scored. aqui eu teria que colocar aquela bolinha não sei o que eu sei é que isso aqui precisa me levar lá em cima não cara a ideia era tentar fazer o caminho contrário o que ele vai ter que estar descendo ele não sobe o suficiente do outro lado eu chego será porra mano, era para você me jogar para cima o bagulho não joga cara, as vezes é um negócio tão besta e eu não estou enxergando as vezes é um negócio tão besta e eu não estou enxergando eu não estou enxergando eu não estou enxergando eu estou achando que é isso mesmo aqui só que eu não estou pegando o lugar certo de ir cara, como que pode não sobe olha já era já era, morri caramba o impulso não é forte o suficiente tá ligado caramba caramba vamos lá eu vou ter que usar isso aqui não tem não tem não tem o que fazer eu acho que eu vou ter que usar esse negócio aqui para fazer algum bang mas e a chave disso tudo está aqui o problema é a bolinha cara onde está a bolinha mano eu só preciso achar eu só preciso achar a bolinha não pode ser isso aqui né cara isso aqui não está com cara de bolinha mano mas vamos lá já fiz de tudo tudo mesmo deixa eu fazer um teste aqui trocando esse cara pegar o blaster vai que eu atirando naquele negócio ele quebra sei lá porque até aqui o jogo entende que eu tenho acesso ao blaster né vai que é algum puzzle com o blaster tipo deixa eu ver aqui tá tipo eu já fiz de tudo mano então vamos tentar usar esse aqui mas não tem mira que bosta não tem nem mira o bagulho em algum lugar eu perdi a bolinha essa é real eu vou ter que voltar lá pra trás eu não sei em algum lugar eu perdi a bolinha cara porque tem muito lugar pra pôr bolinha velho só que cadê tá ligado eu perdi a bolinha em algum lugar morri será que não é aqui em cima tá ligado sei lá que coisa odeio puzzle eu odeio puzzle eu não sou bom de pensar não a bolinha deve estar lá atrás sei lá mas eu preciso de uma bolinha e como eu vou trazer essa bolinha pra cá também eu não faço ideia vamos lá BD eu não faço ideia aqui não dá para passar beleza opa não não dá para fazer aquele pulo ó mano o raio começa aqui essa desgraça essa porta não abre mano não importa não tem nada uma parede cara caramba calil ó mais um lugar para pôr bolinha e não tem bolinha o que eu poderia fazer com isso cara alguma habilidade que eu ainda não fiz como que eu vou cair ali dentro ó não faz sentido cara buguei o negócio eu entrei meio que buguei mas não buguei tá ligado olha que bagunça e aí e aí vocês estão assistindo já deve ter sacado o que tem que fazer e eu ainda não mano o jeito que eu sou lerdo tipo com algum raio aqui saca eu acho que eu consigo arrebentar aquele negócio que tá em cima roxo ali ó porque o negócio roxo tá mostrando no mapa mano olha lá o caminho tá vendo ali ó ó aí talvez saia um bagulho de ar muito forte que me leve lá para cima alguma coisa assim se não esse negócio aqui não ia estar aqui de besta saca e aí a man sinto muito de caixa precisa de um orbe para funcionar a sabemos a gente sabe e aonde tá esse orbe mano eu devia ter pedido dica na hora que tava aqui dentro poxa voltou ah é eu morri né mano e aí Me ajuda aqui E aí, mano Vamos pedir dica aqui Ali, ó, precisava de um orbe O raio Teria que pegar nele, será? Mas como? Se eu conseguisse levar esse bagulho lá pra cima Mas não tem como Mano Puta merda Puta merda, hein, Calil? Puta merda, hein, Calil? Pode colocar aí no chat Hashtag burro O bagulho tava miliano ali na minha cara E eu tava esperando uma bolinha mesmo Pronto, mano Resolvido o problema lá Olha lá o raio saindo dele Olha lá É isso aí, velho É ali? Olha lá Será que dá pra usar essa corrente de ar? Vambora Ai, que piada, mano E lá vamos nós E aqui a gente vai colocar outro, ó Pra quebrar ali, ó Melhor derrotadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad-adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad O potencial ameaça! E todos os Jedi que passaram por aqui. Aposto que a Z consegue extrair os dados desse disco. Tá. Escarinha? Tá, entramos aqui com algum propósito, não. Tá, entramos aqui. Obrigado pela ajuda. Que burro! Meu Deus, cara! Dois! Ajuda aí, mano! Ajuda! Ajuda! O que você descobriu, Santari? Tá. Vamos lá. Cara, depois que a gente descobre o primeiro, o restante fica fácil, né? Presumo. Como você acha que podemos abrir essa porta? Peraí, 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 peraí. Poxa, calma. Que segredos esse lugar tá guardando? Matéria de coco. Tá bem grande. Amém. Pouco. Pouco! triturador de cobo do BD1 desbloqueado, o BD1 agora pode borrifar matéria de cobo na superfície e eu acho que vai quebrar os bagulho, legal borrife um rastro de matéria no feixe do sintetizador para queimar obstáculos tá mano, vamos ver como é que funciona isso aqui massa acho que é a mesma coisa que a gente vai ter que fazer aqui vamos levar o orbe de volta para o encaixe de onda trabalhando juntas, a república e a ordem Jedi podem entender os mistérios da galáxia e controlá-los para um bem maior a força guia nosso caminho parece com a ordem que eu conheci tudo o que Kree construiu aqui foi destruído por uma catástrofe que ela não previu as vezes parece que a história só se repete eu ouvi a mestre Kree falando dos sonhos deles pro abismo não é apropriado fofocar e bisbilhotar sim mestre, me desculpe voltamos vamos lá vamos lá O que é isso? A matéria de Kobo tá bloqueando a saída. A matéria de Kobo tá bloqueando a saída. Lá é o objetivo. Estou começando a me preocupar com esse projeto. Não devemos questionar. Bem, até os Padawans sentem que há algo errado. Ser patético. Tudo bem, tudo bem. Acho que não. Não me atinge aqui. É isso aí, reforce! Fecha-se! Se liga! Tem mais alguma coisa? Não tá enxergando. Ah, mentira! Oh, aqui ainda vai ter mais um. Lá é o objetivo. Caramba! Tá bom. Receba! Boas-vindas, Jedi. Inimigos da paz ameaçam a fronteira da galáxia e a república. Depois que cruzarmos o abismo, Tannalor será o bastião para repelir essa ameaça. Um símbolo de esperança e justiça por toda a orla exterior. Tannalor era mais que uma missão para ela. Era o sonho de um futuro melhor. Dá pra virar? Seria legal queimar aqui, né? Ah... Bom, peraí. Oh! Burro! Burro! Não ativa nada. Talento novo. Legal. Por que demorou tanto? Tenho mais rápido que pude. Meu mestre é insistente. Bom, você não tem que se preocupar com isso. Não aqui. Os rigores do treinamento diário exigem muito dos padawan que buscam suas ilhas de paz e diversão, longe do olhar atento dos mestres. Opa! Nada? Que triste. Tá, mano. Deixa eu só pensar o que eu vou ter que fazer para pegar essa bolinha. Tem alguma coisa ali, será? Será? Bele achado. Vamos levar isso para si. Boa! Nunca é à toa isso, né, cara? Você não vira, não? Não. Se isso passasse por aqui, né? Não. O que é que eu não estou enxergando? Por que eu tirei você? Até agora eu não vi utilidade para você. Bom, vamos ver se funciona. Posso que podemos usar o seu triturador para tirar a matéria. Ah, funciona, mano. Vambora. É, ó. Rolêzão. Ué. Eu estava pensando em trazer isso aqui até aqui, tá ligado? Só que ele não anda aqui. A minha ideia era passar, tá ligado? Ah, então vai pelo chão mesmo. Vai pelo chão mesmo. Vai pelo chão mesmo. Caminho final. Vamos embora. Podemos chegar até o topo agora. Agora vai. Vamos. Nossa, que burro. Vamos. 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 Opa, peraí, deixa eu trocar Deixa eu trocar isso aqui, cara Cadê, cadê, cadê? Vamos ver se não tem nada Não tem E sim, esse cabelão ficou lindão Tudo, mas Não é o caos, né? Eu tava usando essa daqui, padrão? Era isso O que é isso? Uou! Abraço! Deve ter um motivo para o Degan ter enviado eles. Estamos seguindo o mesmo rastro. Não tem nada, não tem nada. Opa! O que você quer ver, amigão? Não vai dar. Aê! Também está quebrado. Ele está vindo. Destrua agora. Não. Cara, o cara matou os dois cientistas. Acho que isso pode ser a nossa solução. Vamos levar isso de volta para o mestre Cordova. Opa, opa, sobe. O que eu estou fazendo, mano? O que eu estou fazendo? Interessante. Amigão. O que é isso? Acho que o mestre Tapal tinha esse. Espera aí, deixa eu só ver se não tem nada Claro que tem, né? Óbvio Impeçam ele, fiquem de olho Não É melhor levar isso de volta pra Jedha O Mestre Cordoba vai querer ver o que a gente achou Bom, é o caminho de volta agora, certo? É Valeu pelo passeio Couro duro, material pra arma Droga Ah, então é isso que tem que usar Belo achado, vamos levar isso pra Z E aí, meu amigão? Cuidado onde olha, rapazote O terrível peixe Ui é conhecido por atortuar a presa com um carão repentino Mas acho que você tem um plano, né? Oh, meu amável maruxo As vezes eu esqueço que duas gelras não se formaram ainda Mas o peixe Ui já atraiu pescadores menos amáveis Certa vez eu conheci um nobre que queria um como mascote Lá vai ele Peguei com firmeza Opa, mas a nobre não teve tanta sorte Ela mostrou o peixe ri numa festa de gala E a convidada de honra, uma senadora Perdeu a visão olhando dentro do tanque Cega pela cobiça, né? Essa foi boa Tá bom, cara Ainda bem que você sabe, chega disso Elas iam se sentir em casa no jardim Opa, opa Opa Que lugar é esse, mano? Boa Bigode, cara Olha isso, mano Peraí, vem pra cá Ó, isso aqui ficou legal pra caramba Essa barba aqui é muito legal E ó, tem até o risco ali, ó Que não cresce, né? A barba, da hora pra caramba Mas isso aqui não dá não, né? Legal que tem pra todos os gostos Legal Valeu a pena ter vindo Vamos lá Obrigado 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 Ah, e aí? Tô louco Vamos andar mais rápido agora Pula! Quem que tá pedindo ajuda, mano? Ah, ali em cima O que é isso? Alguém nos ajude Tá, e isso faz que... Até agora eu não sei o que isso faz Poderia cuidar dessa... Ah, criatura? Parece que estamos cercados Que maravilha Eu falei que tínhamos que contratar Tchau 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 Boa! Muito bem, que espetáculo. Vem aqui, meu amigo guerreiro. Não vejo uma briga assim desde o campeonato. Caramba. Ficamos te devendo uma. O que estão fazendo aqui? Estamos procurando as maiores e mais fortes feras para se enfrentarem. O vencedor leva tudo. Nos nossos tabuleiros holotáticos, é claro. Holotática, né? É isso mesmo. E você nos ajudou a coletar dados brutais para o nosso jogo. Assim que acharmos um lugar para nos instalarmos, é claro. Meu amigo pode se interessar. Ele é dono do bar de Pylon. Ah, sim. O bar no recanto do andarilho. Aquele lixo? Não sabia que estava aberto. Ora, quer saber? Fico mais do que feliz de levar as holotáticas para o Pylon. Acho que pode alegrar o lugar. Vamos indo, Tulimu. Tudo a seu tempo. A gente se vê. Tá. Levamos eles para lá, ok. Depois a gente vai lá visitar eles. Cara, o que é isso, mano? para o primeiro lugar. Vamos. Vamos... Vamos. Vamos Excellent Finance. Beleza. Isso é importante. Você consegue! Ah, para de reclamar. Tô quase acabando. Pronto. Novo em folha. Uh, que envergadura. Entendi por que chamam vocês de planadores. Aposto que conseguem planar por um combo inteiro. Não é certo, pode ir. Vê se me visita qualquer dia. Caramba, tá lotado, velho. Caçador de recompensa pra do quanto é lado. Nossa! Preciso de ajuda. Oh, chatão, hein? Morreu. Ué, cadê? Ah, tem que escanear, eu acho. Outro disco de recompensa. Melhor... Melhor mostrar isso pra Cade. Ae! Pistoleiro da prole e não sei o quê. Estão causando, hein? Estão causando, hein? Não me mata! Matar? Acabei de salvar sua vida, idiota. Quem é você, afinal? Sou o Turgle! Bem, se quiser continuar vivo, me siga. Estamos no território dos incursores. Quando a Doma salvou o Turgle. Vamos, Neko. Lugar no ovo, lugar no ovo. Ih, rapaz, treta nova. Pronto, sim. Que não é um lugar interessante pra ter vindo visitar, não. Mas... Beleza. A gente tem que fuçar, né, mano? A gente tem que fuçar, né, mano? Forte do Kalil, viu? Forte Kalim. A vontade que eu tenho de fuçar. Nossa... Doideira Boa Que da hora velho Olha aquelas maquinona aqui Que entrega todos os droids O apoio do B2 já era Beleza Você é patético Pega ele Que tal? E você foi Ajuda Boa, relutem Poxa, o que aconteceu, mano? Quem mais? Quem mais? Ué, falta quem? Cara, eles são maravilhosos Bombardeiro Interessante Eu vou trocar essa calça aqui Porque isso aqui não está combinando não Está desativado Beleza Desculpa aí, galera Gosto de explorar, mano E tem muita coisa para explorar Pelo jeito Tipo, muita Tipo, muita, mano Que delícia Que delícia Nossa, velho Você Levanta e ataca Consegui E aí 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 Droga Odeio esses droide cara Esses grandão E aí Eu acho que com a força eu consigo pegar aquele negócio ali Preciso testar isso E aí 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 o cara como que eu tô tem um movimento que eu tô fazendo cara que eu tô soltando o blaster mano você não vai escapar o cara com a galera o sapo o sapo velho mano eu lembro do sapo velho o sapo do primeiro jogo vixe agora eu tenho que olhar no mapa que eu nem sei onde ele tá mano e para cá o cara o sapo mano eu acho que temos companhia mano mano caramba ele tá mais agressivo cara você tá louco só mais uma vez se não der a gente vai embora pega ele cara é muita vida mano cara ele dá um ataque que você estuna você cai aí no próximo ataque ele te mata velho e ele te ataca antes de você cair vambora nós buscamos força e nós oferecemos a vocês é sábio da sua parte se ajoelhar diga aos dissidentes que não há espaço para eles para quem se opõe a mim apenas a morte aguarda com um pouco mais de força a gente volta aqui velho não cara nossa nossa deixa eu ver e e e e e e e e Tá, estamos aí de novo As recompensas disponíveis É, vamos lá, né? Olá Agora a gente tem ela e tem outro ainda Para poder Ih, qual é, mano? Ô, amigão Tá bom Como é que é? Tipo de disparo Olha aí, cara Hackear droide Melhorar nossa arma Caraca Isso é interessante demais Porém, é só aparência, né? Já isso aqui é interessante Isso é uma habilidade, porra Isso aqui Definitivamente eu preciso disso aqui Eu hackeando aqueles droide Vai salvar demais, mano Olha eles aqui Boas-vindas Holotáticas escaneando combatentes Entendi Quanto mais leituras o BD coletar Mais opções eu tenho no jogo Exatamente Mas não há nada que te impeça de jogar um pouquinho agora Voltou para o próximo desafio? Tá Tá Holotáticas Selecione o oponente Tá, vamos ver Nossa, que deve ser chato pra caramba Uma tentativa, campeão Mas hoje não Deixa eu ver Deixa eu ver Ganhamos Ganhamos Ai 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 Tá bom Tá bom Tá bom Entendi Entendi Tá Escanear inimigos vai nos dar o lote Tá bom E aí Não faz mal Dá uma olhada, né Não Vou guardar Tá O que eu queria ver Eu já vi Vambora Vamos Portinha Bugada Tá A gente vai Pra lá Perdão Galera A gente vai Pra Pra Mantes Vambora Vambora Só pra Explorar Esse lugar Tem Muita Coisa Vamos ver O que tem Lá Vamos lá Vamos lá A caminho De Jeddah Será que o Cordova entende da tecnologia que o Cal descobriu? Tá de brincadeira? O cara é muito inteligente Eu quero muito ver a série de novo Eu devo muito a ela Foi ela que me adiantou os créditos pro Pylon O que deve a ela, Gris Dois mil créditos mais ou menos Quem sabe ela não esquece isso se eu preparar o famoso guisado da vovó pai Por dois mil créditos é bom ser um baita de um guisado E bota guisado nisso né Imagina dois mil créditos Dois mil reais Você perdoa por um prato de comida? Tá, bora Concordo, mas como a gente vai saber se é seguro? Não podemos Os recursos da rede estão minguando E algumas lideranças locais não querem aceitar os riscos Um artefato estranho Esse parece ser uma duplicada E os dois foram danificados por sabres de luz Não fui eu Dessa vez Dessa vez, né? Dá pra consertar? Eu não sei Eu vou tentar, com certeza Mestre Yonda O Império está chegando ao Santuário do Peregrino Uma força de ataque? Não, uma equipe de escavação Ótimo, então eles não sabem sobre o esconderijo Ainda Esconderijo? Escondido nas ruínas Já começamos a evacuação? Eles já estão a caminho Mas o irmão Armias não está respondendo Armias tem os códigos de comunicação Se ele for capturado Todo o caminho oculto correrá perigo Eu conheço as ruínas Eu vou Eu vou com você Beleza O esconderijo está longe? Não Nós vamos precisar de um spammer para chegar lá Eles estão reunidos perto da base Siga-me Bom, né? Vamos dar uma Habilidade Show Vou ter que pegar Porque é obrigatório O que é esse lugar? Um antigo monastério na Coreta Impressionante, né? É O Santuário do Peregrino é um tempo antigo Ceri e o Mestre Cordova escolheram ele como esconderijo do caminho oculto Sabíamos que o Império viria Só não esperávamos tão cedo A Mestra Yunda disse que você viria É uma honra conhecer alguém que ela tem em tão alta estima Posso acompanhá-la? Nunca tinha visto uma bruxa E eu tenho tantas perguntas Já vamos Por aqui, Mestre Yunda Estamos quase lá Então, o que você acha? É velha, abandonada e no meio do nada É perfeito Ok Wow Olha aí a nossa carona Vai dar treta Você já tinha vindo aqui? Sim Uma vez salvei um peregrino de um Stormtrooper Não muito longe daqui Tomara que o Spamiel não abandone a gente Ressentimento não, Cal Não combina com você Calma, calma Lutou bem, fera Você me lembra de casa, sabe? Você estava com fome? Agora você vai alimentar outras criaturas Vamos devagar agora Vamos devagar agora Desce Ah, eu não aguento Nossa, velho Morri Caramba, velho Brabo O jogo nem sabe quem me matou Nem mostrou Se segura, BD Valeu mesmo A gente está indo para Ah Tá Vamos tentar não chamar muita atenção Não vai ser fácil quando o deserto estiver cheio de imperiais Então vamos lidar com eles juntos Pronto, Mary? Logo atrás de você Vambora Calma aí Vamos lá Eu lá me aguento Inimigos Inimigos à frente O que fazemos se encontrarmos inimigos? Segue o protocolo Abre fogo Defende o império O deserto não vai Você não vai fugir Quebra a guarda-tele Não vai se render Isso é tudo Boa Comandante Ó Irado Do outro lado Ih, rapaz É a latreta lá embaixo Deixa comer Meu caminho ao contrário Vambora Acho que gosta da gente Que fofura Muito bem Depressa Uou Valeu pela carona Suicídio Suicídio Se prepara para o combate O que é isso, soldado? Cuidado Batem essa doença Ele é do caminho Eles acham de forma a coisa, gente Segamos ele Segurando ele Ataca agora Ataca, por favor Nari Se renda Não para Você não vai escavar Doideira Cuidado Aperito de perto Ah, deu brincadeira Bora Me fala Como é que você se envolveu Com o caminho oculto? Eu encontrei uma pessoa Necessitada nas minhas viagens E ajudei ela A se esconder Do Império Isso acabou me levando ao caminho Às vezes Eu me pergunto Se destruir o Holocron Adiantou de alguma coisa Nós protegemos As crianças Dessa lista Mas tem outras E o Império Ainda está caçando elas Concordo Temos que proteger Quem pudermos Da hora Talho Tem muitos desses na base da série Sim, são mecanismos de segurança antigos O que sobrou dos que vieram antes Quando o Império chegou, os anacoretas começaram a usá-las Tecnologia antiga chama menos atenção Exatamente Ah! Uou! Estou indo para o estando do santuário do penegrino O esconderijo fica lá? Sim, o templo está abandonado e bem fortificado O lugar perfeito para se esconder do Império Foi o que pensamos Vamos achar o irmão Armias Espero que sim Nós vamos seguir por trás É o jeito mais rápido Parece ser encrenca Caramba 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 Pegou mais um Jedi nas suas viagens Não Se tivesse, eu teria contatado Obrigado Pintura do Bd-1, beleza Boa Boa Salvar sempre Cara, eu não posso esquecer de fazer isso Opa Caminho contrário, caminho contrário Claro, não resolvemos Boa aqui, meu Uou Vamos nos separar Eu vou atrasar eles Nos encontramos perto do templo Mary Toma cuidado por aí Eu vou ficar de vigília Só você e eu de novo, amigo Tá trancada Bancada Mas não vou usar Tá bonitinho como sempre Um grande bichinho Beleza Pô, cara Cabo Justiça Justiça Bonito Puxa Puxa ah agora mano agora agora não preciso mais obrigado deixa eu ver um templo precisava sair lá em cima eu acho cara não tem onde manter isso vai que vem tá aí calma você emociona tá ligado toma cuidado para não tocar em nada não quero acordar os mortos mas que droga nossa atalho pousei com perfeição com certeza ó a questão é para onde cara o caminho é para lá eu não sei se ele agarra nisso cara acho que não agarra não não agarra o que foi meu menino não dá para abrir cara galera do level design desse jogo aqui está de parabéns toda hora eu me vejo travado isso é bom eu acho será que se eu jogar por ali não será acho que não dedicados até o fim mas a que causa cara e aqui voltamos é é O que é isso? Aí, olha o passarinho, velho, bichinho, ratinho, sei lá o que é aquilo ali, boa. Da hora esse mapa. Tá, fui com muita sede. 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 O vento de novo. Tô gostando do game, viu, galera? Na moral, é realmente um plus do primeiro game. Que tipo de peregrino vim aqui, afinal? Imagina ter que cruzar tudo isso só pra achar um lugar seguro. Eu acho que não dá pra julgar um santuário. Olha o céu, que bonito. Tá vendo as nuvens lá em cima? Olha as nuvens, cara. Lindas, 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 lindas. Outro som. Outro som. Outro som. É, eu acho que não era bem isso que eu tava querendo fazer, mas beleza. Beleza, vambora. Beleza, vambora. Eu não entendi muito bem ainda. Não, cara. Não, cara. Barra limpa. Certeza? Ah, sim. Que loucura de lugar, velho. Mas eu gostei, hein? Me deu um trabalhinho aí, mas o level design era muito bom. Que coisa. Ouviu isso? É um fantástico. É só um vento. Não sei o que é pior. Esse vento, ouro, se eu ouvi o fantástico no deserto mais uma vez. Ouviu essa, amigão? Legal, mano. Atalho. Boa. É, com certeza a obra da Mary. É o que é falta e eu quero você. Bravo, presta atenção. Estou atrás de você. Deixa ele se arrebentar aí. Né, não? Deixa ele se arrebentar. Vambora. Galera, desculpa. Às vezes eu não estou nem falando muitas coisas. Cara, que eu estou... Imersivo no negócio aqui. Realmente eu estou imersivo no jogo, cara. Está muito legal. Olha que rolê para a gente chegar ali, galera. Onde nós estávamos, ó. Caramba, mano. Cara, repito. Level design. Os caras mandaram muito bem. Salva. Salva. Olha o nosso amigo pescador lá embaixo. O império trouxe um brinquedo novo. Vem cá, brinquedão. Estou louco. Ataque, agora. Tudo atendido. Acerto confirmado. Menino, eu preciso de ajuda. Caramba, que bugada. Louco. Muito louco. Droid Sentinela, DT. Brabíssimo. Caraca. Ai, cara. É fácil ser tirado do curso aqui. Vamos com cuidado. Ali. Ali. Eu devo estar chegando perto. Está longe, hein, mano. Eu acho que não era para ter feito isso, não. E pior que era. Me dá um. Me dá um. Tá, é lá mesmo. Vamos embora. Que lugar é esse? É. Que lugar é esse? que lugar é esse? Vou abrir. Nossa. Que isso, moleque? aqui olha esse traje completo Jedi e eu sei onde tem outro outro desse nível né que é como é que fala mano ali no o meu pai lá no sapo saca aquele sapo pois bem mano atrás dele tinha outro baú desse aqui que louco velho que louco ó dá para usar um negócio desse aqui é um cabelão desse aqui é uma barbona é um cabelão desse a barbona e não aí muda muito mas aqui ó tá 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 um Jedizão cabreiraço ó que irado perfeito mano o cara que lindo que coisa aqui e isso aqui tá muito louco só mostrar aqui no mapa irado mano vou usar assim um pouquinho mano tá da hora pra caramba isso aqui repito por isso que é bom explorar mano a gente não sabe mano o que vai encontrar e olha aí que da hora E aí 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 assuming que é este cara Tá muito louco Tá muito louco Barbudão, cabeludão Ó Da hora Nossa, deu ruim Isso vai dar um empurrão pra gente Eu tava esperando o meu com você Isso vai te levar Na mosca Aqui, amigo Maravilhoso Caramba, cara Maravilhoso Nada de mais Sinos Quase ajuda a ignorar as pilhas de ossos Maravilhoso 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 Pilling. Legal. Mais alguém. Legal, legal. Jardineira. Ela vai cuidar do jardim lá de cima. Legal. Só dá uma fuçada. É, mesmo lugar. Mas e aí, mano? A gente veio aqui só pela Pilling? Tá sendo um bagulho louco, mano. Mas estamos chegando, eu acho. Olha, é lá em cima a gente tem que passar. Ah, aqui, ó. Ô, Calil. Caramba. Uma botânica no deserto. Ela devia estar muito perdida. Ou desesperada para achar o seu rumo. Você tem dúvida, mano? Tá. 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 Tô sem vida nenhuma, cara. Ó, o caminho certamente é por aqui. Ou não. Deixa eu ver. Cal barbudo, mano. Por essa eu não esperava. Outra cripta. Aposto que a Mary ia adorar esse lugar. Legal. Um droide, seu mestre. Caramba. Olha lá, um droide ali e o mestre dele lá em cima, descansando junto. Assim vai ser nós, BD1. Vamos lá, BD1. Olha o carro barbudo, cara. Que louco. Tá muito brabo, né, mano? Animal. Alguma coisa nessa formação rochosa parece familiar? Hum, não consigo interpretar. Dá pra ir, será? Que bom que a gente encontrou isso. Hum, hum. 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 Hum, hum. Hum. A ponte para o santuário do peregrino. Outro pergaminho. Vamos pular? Será que vai? Deu. O vento, né, mano? Com certeza. Vamos continuar, amigo. Vamos. Uou! Que doideira! Tem que calcular bem, cara, onde eu vou cair. Caraca, agora não desce. Opa! Cara, ele não deixa eu segurar. Segura! Vamos lá! Nossa, nossa, nossa! Tinha do outro lado, velho. Cara, não sei, mas eu acho que é isso, né? Será que não é isso? Pode ser ali, né, ó. Cara, que doideira. Eu não sei. Tô bem machucado. Por ali eu acho que dá pra correr. Não, não dá também. Caramba, velho! Me parece ser ali o lugar, cara. Só que... O vento não me deixa chegar. Não! Pô, Kalil! Parabéns pra nós de novo, né? Adoro, mano. A não exploração dá nisso. Viu como minha barba cresceu? Meu cabelo também? Mas não falou nada, mano. Tá louco. Você disse Irmã da Noite? Um Jedi já é complicado. E agora temos que enfrentar... Apisou o mínimo de aproximação. Vocês não têm chance. Você vai se ver com a gente. Eu errei. Vou deter ele. Em nome do inferno. Eu não lhe perdi. Perdei. Aqui. Essa unidade pode me derrotar. É só falar. Eu sei como se bate o meu poder. Acerta eles, Mary. Me diga quando. Tô louco, mano. Qual foi a vida? Me atingiu. Que loucura. Ainda me impressiona. Você só viu uma fração do meu poder, Kaukest. Nossa. Aonde você vai? Explorar, mulher. Pô. Pô. Não tem nada aqui. Sacanagem. Nada? Que triste. Que triste. Triste. Nhi. Quem você pode se desmiar? E aí. Aí. O que você pode se desmiar? O que você pode se desmiar? Consegue fazer isso? Não, sem alguma ajuda Então ainda vejo Não vejo a arma Não viu isso? As ruínas estão cantando Tá vindo daquela câmara Então procure um jeito de entrar Agora ou nunca Era isso ou nada Galera, o que vocês estão achando? Já comentem aí Não no meu gameplay Que é completamente zoado Mas o que vocês estão achando do jogo? Esse lugar é forte na força Tá, mano Se o caminho é aqui O que tinha do outro lado? Eu fico louco, cara Eu preciso Conhecer o que tinha do outro lado Mas agora é tarde demais Ah não, dá pra ir Bora Nada Inútil Todo esse caminho Só Pra morrer Nenhum tesouro vale a sua vida Vambora Dá uma olhada Dá uma olhada, BD Então as ruínas Cantam mesmo Olha isso Olha isso Ai que melodia Melodia Não acorde Estão ouvindo Bravo Mãe que Existe E aí, vamos? Dá pra atacar antes dos reforços chegarem. Parece promissor, mas... Meryn e Gris ainda não voltaram pra nave. Olha, assim que voltarem, eu vou na frente e eles vão descansar, amantes. Você sabe que eles nunca vão aceitar descansar se você estiver em perigo. Você nunca desiste. E é isso que inspira a todos nós. Mas lembre-se de que aonde você for, eles te seguirão. Olha, eu sei que eu tenho forçado a barra ultimamente, mas... O que aconteceu com o Gris não é culpa sua. Mas desde então, você tem sido imprudente. Eu sempre penso em alguma coisa ruim que pode acontecer aonde vocês. É sempre bom reconhecer o seu medo. Mas não deixe que ele determine o seu caminho. Concentre-se no momento. Escolha a sua direção e haja com certeza. E confie que, independente das chances, conseguirá o que quer. Carl. Confie em si mesmo. Confie na força. Exatamente. Beleza. Espera aí. Boa. Está empolgadão. Vamos ter que encarar essa tempestade de frente. Se segura, BD. Como? Ah, um dashzinho. Ela sempre soube me guiar. Ah. Você não soube assim, qual é o próximo passo. Carl, o que houve? Veja por si mesma. Nada mal? Talvez consiga me acompanhar agora. Vamos descobrir. O que os imperiais estão fazendo? Eles estão na entrada, esperando alguma coisa. Então ainda temos tempo. Ah. O que é isso, cara? O que é isso, cara? A gente ainda está lá dentro. Vamos nos separar. Vou distrair aquela monstruosidade. Toma cuidado. Eu te vejo lá dentro. A força está comigo. Boa. Pô, é isso que eu preciso, cara. L1, depois... Tá, beleza. De volta. Ó. Aê. Agora sim, pô. Cara, eu estou fazendo a coisa certa? Não, cara. Eu não estou. É sério que o fantasma está aqui? Alguém a avisou nas proximidades. Não importa, fantasma ou não, eu quero ver algo fazer de frente com a nova nave. Qual é a revisão de chegada? Não, cara. Definitivamente não. Estou voltando. Isso que eu falo. O mapa deles é confuso, cara. O mapa deles é confuso. Não, cara. O que é isso? O que é isso? Ele está desviando! Puxa pra lá. Os ventos estão a nosso favor. A nave de assalto da Broca pousou. Vai pegar... Você quer continuar? Vem embora. Deixa eu ver... Não vai dar. Tem um atalho ali. Tem um atalho ali. Cara, será que o caminho é esse mesmo? Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. A broca vai demorar a ser montada Tomara que a Merwin atrase eles Não, cara Me empolgo, tá ligado? Com calma, mano, calma Você vai morrer Cara, esse dash salvou demais, mano Nossa, esse dash salvou demais, mano Olha aí, vai que vai, mano Olha aí, ok, ok Tá ligado Bora Maravilhoso Maravilhoso Vai impedir que o Império destrua tudo Tá ligado Vai, essa entrada não apareceu em nenhuma barretura ambiental Talvez algo esteja bloqueado Talvez Não vai passar por esse posto Mantenha o ritmo Mantenha aqui ritmo, meu amigo Ritmo de festa que balança o coração Então vem, vem, vem Ritmo de festa que balança o coração Não tem que escapar de mim Mantenha o ritmo, dá até dó Que dó Que dó do Stormy formiguinha Tá, beleza Aqui, será? Não, aqui é a volta Aqui, ó Melhor se apressar O irmão Armias não pode se esconder pra sempre Já sabe o que fazer Um santuário pra todos que o procuram Parece bom demais pra ser verdade Oi, Alice O santuário do peregrino deve ser um bom local para o esconderijo A proximidade com o arquivo é ideal E com você hackeando um pouco Este templo pode voltar a ser um porto seguro Para quem mais precisa Salvar Vamos continuar Irado, mano Irado Galera, é o seguinte Eu vou encerrando por aqui O vídeo deu 3 horas E eu até queria continuar mais Mas o problema É que eu não tenho espaço no meu HD pra mais Então eu tenho que encerrar o vídeo aqui Subir, deletar o arquivo E aí gravar de novo Obrigado mais uma vez Por terem acompanhado comigo até aqui Fiquem de olho no link Da playlist Que tá no comentário fixado Nota, fixado E aí vocês vão ter acesso aos demais conteúdos também Valeu? Obrigado por tudo Beijo no coração Sucesso Até a próxima Tchau, tchau Tchau